Baby, eu já te achei, percebi quando te olhei Onde ainda não alcançou, saiba que eu te levarei O que gosta de beber, você é minha bebê Quem tá falando de nós, só não deixa eles nos ver E às vezes é torto e às vezes bugar E tiro sua roupa depois da boate Os copos de vinho, o quilo de maconha Cê tá bem soltinha, eu tô num safári Cê mexe sua bunda, fenomenal Vou te devorar feito um animal Cê ainda não chegou, vou te esperar Aqui na cama eu vou celebrar Baby, não vou brigar não Sempre dou pra tu mozão E se me chama agora Vamos nadar lá no fundo Por mim dava pra tu mozão Setembro, agosto Não me foda-se que os amigos tão dizendo Porque baby, eu te achei Percebi quando te olhei Onde ainda não alcançou, saiba que eu te levarei O que gosta de beber, você é minha bebê Quem tá falando de nós, só não deixa eles nos ver Entendeu? Me prendeu com seu gancho? Yeah! Se eu fosse seu urustar estacionado Dirigindo no condado Com tu chapada no carro Você não é minha mulher Mas toma cinco mil, gastar lá na Sephora Louis Vuitton não compra mais na Pandora Que nem piercing, ela só nos perfura Faz um tempo que ela me fez chorar Ela é estudiosa, vai ser uma doutora Mas, ela gosta dos mano que empina a motoca Toca Baby, sou seu 24 horas Baby, não vou brigar não Sempre dou pra tu mozão E se me chama agora Vamos lá, dá lá no fundo Por mim dava pra tu mozão De setembro, agosto Não me foda-se que os amigos tão dizendo Porque baby, eu te achei Percebi quando te olhei Onde ainda não alcançou Saiba que eu te levarei O que gosta de beber Você é minha bebê Quem tá falando de nós Só não deixe eles nos ver Eu sou esse exército Eu vou tirando pelos bulgários Tiro sua roupa depois da boate Os copos de vinho O que eu dou de maconha Você tá bem soltinha Eu tô num safário Você mexe sua bunda, fenomenal Vou te devorar, vindo um animal Se ainda não chegou, vou te esperar Aqui na cama eu vou celebrar Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.